E aí, já sabe o que fazer esse fim de semana aqui em Caraguatatuba? Não, então vem com a gente que agora é a hora da nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, tem hip-hop nas praças, na Praça do Travessão. A programação vai contar com pocket shows, batalha de rima, grafite, break e DJ. Quer conferir a programação completa? Então escaneie o QR Code que aparece aí na sua tela. No sábado, dia 8, às 10 horas da manhã, tem visita monitorada com palestra à exposição Ecoar, que acontece no MAC. A participação é gratuita. Você confere os detalhes através desse código que aparece na sua tela. No sábado, também tem o show Barbatuques, 25 anos, no Teatro Mário Covas. Os ingressos estão sendo vendidos de forma online. A inteira custa R$ 50,00 e a meia entrada, R$ 25,00. Para saber como comprar, abre a câmera do seu celular e escaneie esse código que aparece aí pra você.